Oi, já começamos o novo Just Dance, vulgo Just Dance 2024 Edition, com a primeira season sendo dedicada totalmente ao universo Disney. Então vamos pra análise final, ver o que essa season entregou de músicas, recompensas e problemas. Mas antes de começar, já dê seu like aí, se inscreva no canal e se quiser virar membro, vire que você vai estar dando muito. Mas enfim, vamos passando para o principal do vídeo. Essa temporada ela foi vazada, pelo menos o nome dela, a temporada chama Disney Magical Time, ela foi achada nos arquivos de localização do Just Dance 2024, mas ninguém sabia se era real ou não, depois eles postaram um vídeo suspeito de divulgação das músicas da Disney, meio que pra promover o Just Dance Plus. Mas deixamos passar porque postaram outros senseis, até que no dia 4 de dezembro foi anunciada oficialmente a temporada. Sobre as músicas novas exclusivas, no trailer, eles prometeram 8 músicas icônicas da Disney nessa season. Mas aí que começou o primeiro problema. Das 8, apenas 4 eram músicas realmente novas, o resto era tudo música que já tinha no Just Dance Plus. Então de mapas novos exclusivo mesmo, tivemos a Holy New World, um mundo ideal do Aladdin. Zero to Hero, de Zero é Herói, do Hércules. When Will My Life Begin, Quando a Minha Vida Vai Começar, dos Enrolados. E por último, I Will Make a Man Out of You, um terror frio e cru da Mulan. E um pouco antes da temporada começar, tivemos a música Cheese Wish, do novo filme da Disney, Wish, O Poder do Desejo. Mas essa música, ela não conta oficialmente nessa temporada, porque ela entrou como cota normal da música da Disney que tem todo ano. Mas sobre os 4 mapas, eles são muito bem trabalhados e conseguiram introduzir muito bem a cena do filme que tem aquela música em específico. Porém, algo mais Just Dance. Com certeza, o melhor foi tipo Zero to Hero, onde tem as musas cantando. E realmente, você se impressiona muito com o fundo, além da música ser bem animada. Isso porque eu nem gosto de Hércules. Mas tipo, a caracterização, boa parte das músicas ficaram boas. Só o Aladdin com cara de Jimin do BTS que ficou estranho. De recompensa, tivemos 25. Vou passar aí todas as recompensas que estavam disponíveis. Se não quiser ver, pule para o minuto que está aparecendo aí na tela. Eu vou passar aí, porque eu vou passar aí na tela. Eu achei bem fraco essas recompensas Pra mim a única recompensa que eu gostei mesmo Foi tipo o avatar do Rudolf Do viado lá Que combinou com o Natal quando começou a temporada Porém agora vem os problemas dessa season Que eu não sei nem pra onde começar Essa de novo foi mais uma temporada arrastada Porque ela começou dia 12 do 12 Oficialmente pela contagem da Ubisoft E só ia acabar dia 20 de fevereiro Assim, tá um tempo normal igual as anteriores Porém essa season ela foi Me que escassa de conteúdo Quando ela foi anunciada, o mundo ficou animado E pensou qual seria as músicas Legacy dela Porém não teve nenhuma Ubisoft perdeu a única chance de portar algumas músicas Do Just Dance Disney Party Igual ela fez com o Just Dance Kids e o ABBA Mesmo que seja músicas de filmes mais básicos do que séries Tipo Pequena Sereia, eles tinham direito Era possível portar Porque tem até arquivo em HD Porque essa versão do Disney Party Saiu pro Xbox 60 também Era só refazer tipo pico e tracking Mas a preguiça falou mais alto E ficou muito triste E nunca mais teremos a chance de novo De pelo menos algumas músicas desse spin-off Entrar em serviço E se você não conhece esse spin-off em específico Eu fiz um vídeo no canal Review Comentando de tudo de bom que tivemos nele Se você não viu Vou deixar aí no card Pra ficar menos feio Eles até tentaram falar das 8 músicas icônicas Da Disney Que eu disse pra vocês Sendo que era tudo música e já tava pronta no Just Dance Plus E ainda teve uma música da Disney que ficou de fora Um Poco Louco não entrou no Just Dance Plus Sendo que ela poderia ter sido adicionada nessa season Mas foda-se Não quiseram colocar Basicamente tivemos 4 mapas Que ficou revezando na primeira semana de cada lançamento Pros assinantes do Plus jogar adiantado E depois na outra semana Os pobres poderiam jogar Outro problema grave Foi a recompensa dessa season Porque não teve nenhuma recompensa dedicada Aos personagens das músicas E até mesmo tivemos uma recompensa Com problema de tradução aqui no Brasil Traduziram o Jack Rose pra filha do cisne Confirmado Jack Rose é trans E agora vem a notícia ruim A partir de agora Todas as seasons do Just Dance 2024 Vão ter apenas 25 recompensas E isso foi confirmado no site de suporte da Ubisoft Lembrando que antes era 40 Ubisoft não tá conseguindo contratar um desenhista Fazer um PNG A decadência Você pode achar que tipo Nossa 25 ainda é muita coisa Vem bastante recompensa Mas os caras reciclam muita recompensa Das outras seasons Então de 25 Apenas 10 É coisa realmente nova Uma das únicas novidades Que parecia boa Quando o Just Dance 2023 começou Agora o Soft V me fala Que não tá tancando E como esse ano Tivemos poucas regionais Essa season da Disney Veio que entrou pra tampar Season 0 E já começar direto na season 1 Foi um mini evento Pra tampar o buraco E por isso ficou um escasso Mais que o normal Considerações finais É uma temporada Que apesar de querer carregar Essa grande marca da Disney Não consegue aproveitar E desfrutar Tudo que eles tinham Nessa parceria Mas não Preferei empurrar Tudo a parte imersiva Com a bunda Porque os mapas Realmente foram bem produzidos E vocês não erraram Mas o resto Ficou bem chatinho Eu tenho até medo Como vai ser as próximas Só falta aparecer de novo Uma season da Eurovision E agora Eu quero saber sua opinião O que você achou Dessa temporada temática Da Disney Gostou das músicas Que vieram Ou achou bem chatinha Comenta aí que eu vou ler E vou deixar um coração No seu comentário E muito Mas muito obrigado mesmo A todos os incríveis membros Que são Matheus Gamer Gabriel Ferreira Antini Dog Blame Raboni Santos Pedro Nick Virgenop Games Teja Oliveira 2 Leo Pisciani Aventura da Pedro Aca e da Patrica Romeu Sampaio Galaxy Niko Antony E Gabriel Garcia Muito Mas muito obrigado mesmo A todos os incríveis membros Do canal Mas pessoal Basicamente foi o vídeo Espero que gostaram E com o seu like Se inscreva E tchau 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 E tchau 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 Tchau